Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e hoje para falar de saudades...criou-se em Portugal uma opinião generalizada que a palavra saudade só existe no português e que não tem tradução. Sendo a saudade um sentimento intrínseco ao homem, ao ser humano, não são só os portugueses que têm saudades das coisas, ou de alguém. Os japoneses, os americanos, os ingleses, todos sentem esse sentimento de falta. Logo, sendo um sentimento intrínseco à humanidade, o que acontece é que em todos os idiomas há palavras para expressar esse sentimento. Portanto, não é só no português que há uma palavra que exprime a saudade. Nos outros idiomas também o há. Agora, o que acontece... é que há idiomas que são mais complexos e são mais ricos a nível do vocabulário e têm palavras específicas para determinadas situações ou sentimentos, às vezes várias palavras para o mesmo sentimento. E depois há idiomas que são mais simples e mais descomplicados e as palavras são mais generalistas. E quando queres exprimir um sentimento mais específico terás de criar uma expressão, uma frase. Agora, acho que vou por aqui, vou ali ver se a Capela do Cé da Pedra ainda está no mesmo sítio. E, portanto, eu acho que é isso que acontece em relação à palavra saudade. Não me parece de tudo correto dizer que não há palavras que exprimem uma saudade nos outros idiomas. Claro que há. Há palavras que exprimem esse sentimento de falta, de boas recordações, ou de boas ações, ou de boas pessoas, tal e qual como há no português. A saudade pode ser usada de duas formas. Pode ser a falta de algo, ou de alguém, ou de algo, quando a gente diz tenho saudades tuas, porque sente a falta daquela pessoa. E depois pode ser usada para expressar boas recordações do passado. Quando a gente diz que alguém deixou saudades, deixou saudades porque foi alguém que fez alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente gostámos, e sentimos a falta de... Podemos até nem sentir a falta, mas... São ali boas recordações que nos ficaram. Pá, e lá está, é como eu digo, isso são sentimentos e trínsecos à raça humana. Qualquer humano, de qualquer nacionalidade sente isso. Logo, há palavras para exprimir isso. E depois, além disso, não é correto que diga que não existe emailado nenhum. Claro, pelo menos no galego, também existe a palavra saudade, tal e qual como ela existe no português. Portanto, saudade tem tradução sim, tem sempre tradução. Há sempre uma forma de traduzir a palavra saudade. Se não for por uma palavra, é por uma expressão que representa aquele sentimento de falta. Como eu disse, a palavra existe no galego, por exemplo, e eles até têm uma palavra mais específica, que é para quando se sente saudade da terra, que é morrinha, que nós em Portugal, pelo menos aqui no norte, usamos com outro significado. Mas quando dizem que têm morrinha da terra, é a dizer que têm saudades da terra deles. Portanto, pá, o sentimento em geral existe e há tradução para todos. Os portugueses é que embarcam assim um bocado nessas...como é que eu hei de explicar? Assim, nessas lendas, não é? Eu acho que aos portugueses falta um bocado de sentido crítico, às vezes. Porque alguém diz as coisas e eles assumem logo o que é verdade e não param dois minutos para pensar que se calhar não é bem assim. Estão-me a recordar, por exemplo, da história, da velha história, da Estrada Nacional 2 ser a maior estrada do mundo, quiçá do Universo. E aqui com a saudade é um bocado a mesma coisa. Alguém disse que há e não há saudade e mais lado nenhum. Pronto, nem quem se preocupa mais a ver se há, se não há, a pensar, a tentar fazer um raciocínio lógico da coisa, nada. Alguém disse que estava na internet, é porque é verdade. Foi o vídeo de hoje. Pá isto não está fácil para fazer vídeos, eu ando preguiçoso para fazer vídeos, eu até tenho ideias. Mas... Se calhar arrumavas-te para o lado certo da estrada, mas pronto, ciclistas a ser ciclistas. Pá isto está complicado porque eu ando preguiçoso, eu até tenho as ideias, mas depois tenho preguiça de as pôr em prática. Queria fazer um vídeo dedicado aqui à Scully, já fiz o roteiro, já escolhi os lugares e tudo. Mas está difícil, está difícil levantar a âncora de casa, pegar na mota e andar com as câmaras para trás e para a frente, a escolher ângulos, a escolher essas coisas. Não está fácil. Hoje são seis e meia da tarde, quase que me obriguei a sair de casa para vir gravar qualquer coisa. E pronto, lembrei-me desta história da saudade e do facto da saudade deste mito. Eu ao bocado queria dizer dos mitos, não era das lendas, era dos mitos. Os portugueses aceitam... não sei como é que são os outros, não é? Porque eu não conheço ao fundo as outras sociedades, porque não vivo nos países. Mas aqui em Portugal aceitam-se assim muito os mitos de ânimo leve. O pessoal não para muito para pensar. Alguém disse, pronto, está dito. E se disse, se está na neta, é porque é verdade. Portanto, esqueçam lá essa história de que a saudade não tem tradução. Claro que tem tradução, porque é um sentimento intrínseco ao ser humano e em todos os idiomas, de uma forma mais complexa, mais específica, mais generalizada, há expressões ou palavras que... que definem o que é sentir saudades de... ou ter saudades de... mas também não está toda partida. Olha, vamos ficar, vamos acabar aqui o vídeo... aqui com a imagem da praia... ali com a cidade de Espinho ali ao fundo... Isto já está em baciar... é uma bela imagem... espero que tenham gostado do vídeo... fiquem bem... divirtam-se... e até ao próximo fascículo... e agora...